Aquele menino Riz do Montijo Paulo Jorge do Santos Futre não é apenas um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. É sim um dos melhores futebolistas mundiais da sua geração, com a bola de ouro a escapar-lhe em 1987 numa votação taco a taco com o holandês Rudi Gullit, onde foi derrotado por um voto de um jornalista português. Há só este grande jogador de que vamos falar no vídeo de hoje. Antes de te perseguir e sem demoras, gostaria que te inscrevesse e partilhasse o canal Malha Azul e Branca com os teus amigos e também nas tuas redes sociais. Só que a tua ajuda é que podereis chegar a mais esportistas e desportistas. Posto isto, vamos então para o vídeo. Fultra foi de facto um dos maiores futebolistas da história do futebol português. Mas a história tem um princípio, um meio e um fim. Vamos por isso conhecer um pouco da carreira do extremo português que marcou a história do futebol. A sua mãe era doméstica. O seu pai era empregado de escritório. Na altura, o ordenado do pai dava apenas até a cerca de dois a três dias do fim de cada mês. Aí já só comiam sopinhas com leite, sopas de pão e coisas do género. Mas, no entanto, nunca passou fome. A infância de Fultra foi incrível. Melhor seria impossível. Na altura, o montijo era apenas uma vida. Toda a gente se conhecia e havia muitos espaços para jogar à bola. Passava a meia parte do tempo na rua, especialmente em frente à sua casa. Paulo Fultra nasceu na Praça da República, onde viveu a sua infância e a sua adolescência, até ao momento de se transferir para a Futebol Clube do Porto. Era um bocadinho rebelde. Antes de jantar, a mãe ia à janela e chamava-o dez vezes ou mais. Nunca ia, nunca respondia aos chamamentos da mãe. Mas bastavam a subir a do pai e ia logo a correr. Tinha muito respeitinho ao seu progenitor. O pai saía do trabalho por volta das seis e meia. E tinha um pequeno quintal em casa, onde todos os dias, até à hora de jantar, Paulo Fultra dava uns toques com o seu progenitor. Aos seis anos, quando ia jogar para a rua com os amigos, já fazia a diferença. Fintava toda a gente e então começou, na sua cabeça, a sonhar em ser profissional da bola. Mais tarde, quando estava no Sporting, disse, a dada altura, que, se a vida do jogador não lhe corresse bem, iria dedicar-se à mecânica dos automóveis. Mas, voltando um pouco atrás, aos nove anos de idade, teve um episódio bastante engraçado. A primeira vez que participou numa competição foi num torneio organizado pelo Sporting para jovens entre os dez e os treze anos de idade. Ora, Fultra tinha, como disse, nove anos, mas juntou-se a uma equipa do Montijo e fez-se passar por um colega seu, utilizando o nome de Rogério Paulo Viegas Alves. Era um torneio de captação que envolvia crianças da área metropolitana de Lisboa. Os melhores jogadores assinavam logo pelo Sporting. Fultra jogou e a sua equipa venceu o torneio. Mas, quando acabou o tal torneio, o então carismático e conhecido Sportingista Aurelio Pereira dirigiu-se ao balneário e disse querer logo três jogadores, o Júlio, o Alain e o Rogério. Mas, qual Rogério? Não havia nenhum Rogério e, além disso, já nem sequer se encontrava no balneário. Aurelio Pereira acabaria por saber toda a verdade e tudo o que se nha passado. Mas, no ano seguinte, o mesmo torneio voltou a realizar-se e aí Paulo Fultra já jogou com o seu verdadeiro nome. Volta a ir à final, mas desta vez perde o jogo. Aurelio Pereira, contudo, tenta convencer o seu pai, mas este mostra-se relutante. Para jogar no Sporting, Fultra teria de apanhar o barco até Lisboa. Era, no fundo, uma viagem de uma hora para lá, outra para cá e ir sozinho naquela idade seria complicado. Mas, no entanto, no fundo, a recusa foi mais pela mãe e pela avó e, por isso, o do pai não se ter deixado de convencer foi mais por causa disso. É então que, no terceiro ano, o Fultra consegue os seus intentos. Há uma captação para formar uma seleção para o torneio de Rocheville, em França. Era a primeira vez que Portugal formava uma equipa de sub-11. Normalmente, só iam os iniciados. E tudo começou com um anúncio na televisão, dirigido a crianças que estivessem interessadas neste projeto. Tinham de se apresentar no campo da vila ou cidade onde viviam e começar os testes. Os treinos eram de sexta a domingo e, no domingo, ou seja, no terceiro dia, eram selecionados os melhores para a semana seguinte. No Montijo, Fultra esteve em testes várias semanas, mas depois passou com outro miúdo da zona onde morava para o distrito de Setúbal. Aqui, passou mais alguns testes e é então que vai para Lisboa para se juntar aos melhores dos melhores. Eram à volta de 300 ou 400 crianças com o objetivo de serem selecionadas para os melhores 16. Fultra é então um dos selecionados. Estava tão feliz, mas tão feliz, mas mais feliz ainda por poder andar pela primeira vez de avião. Em França, Fultra é eleito o melhor jogador e o melhor mercadeiro de torneio. E, de regresso a Portugal, Paulo Fultra nunca mais seria o mesmo. Chega ao aeroporto e vê a família à sua espera com Aurélio Pereira a seu lado. É aí que começa a sua aventura no Sporting e o início de uma carreira de futbolista. Fultra fez toda a formação nas escolas do Sporting, onde começou a jogar em 78 nos infantis, revelando-se desde logo um jogador prodigioso que queimou algumas etapas da sua formação, tornando-se ainda internacional português em todos os escalões jovens. Fultra cumpriu três anos nos iniciados, dois nos juvenis e um nos júniores, onde se tornou campeão nacional do escalão pelos leoninos em 82 e 83, frente ao futebol do Porto. No entanto, a escola não fez parte da sua formação por muito tempo. Foi expulso por faltas aos 13 anos de idade, quando frequentava o sexto ano de escolaridade. Fultra já ia nesta altura de uma forma recorrente às seleções, tinha treinos e na altura para ele tornou-se muito difícil aconselhar tudo. A falta de apoio, de orientação e também algum desleixo fizeram-no abandonar a escola. E, ainda a acrescentar, por esta altura, a escola obrigatória era apenas até à quarta classe. Outros tempos, outras mentalidades. Fultra, no entanto, saía todos os dias de casa às três e meia e chegava às onze e meia da noite de volta. De manhã, já acordava cansado e, em vez de ir para a escola, ia para o parque e ficava a dormir na casa de banho pública. Foi então que, após chumbar por faltas, passou a trabalhar na oficina do seu primo João, por ordem do seu pai, durante cerca de dois anos, enquanto jogava e treinava em simultâneo no Sporting. Trabalhava das nove até às treze e, depois, da parte da tarde, ia treinar. Feita a formação, Fultra ingressou nos sâniores, cumprindo 30 jogos e apontando três golos. A primeira aparição de Paulo Fultra na equipa principal do Sporting, no entanto, ocorreu num jogo particular contra a portuguesa dos esportes, ainda no final da época de 82-83, mas foi José Fvinglos que o lançou em jogos oficiais de Sporting, na temporada de 83-84, quando tinha apenas 17 anos de idade, numa altura em que era apontado como um menino prodígio. Fultra destacava-se pelo seu talento e grande velocidade como um extremo altamente desequilibrador e imprevisível. Mas, o que parecia ser um futuro de leão ao peito, depressa se esfumou. Para a época de 84-85, o Sporting contratava o treinador Jean Tachac. O galês chegou e dispensou o Paulo Fultra, não contando com ele para integrar o plantel dessa época. Paulo Fultra preparava-se para ser, então, decidido à académica, mas a vida tem as suas ironias. Na época que acabava, o futebol pelo Porto tinha atingido pela primeira vez na sua história uma final europeia, a extinta taça dos vencedores das taças, perdida de forma ingloria para as ventos. Com um 11% 100% português, muito bem orientado e montado pelo, então, já debilitado, o mestre José Maria Pedretto, a equipa portuguesa levava novos jogadores do seu plantel ao europeu das seleções em França e estava em grande. O Sporting e os Sportingistas, no entanto, gostam, muitas vezes, de detrupar e de escamotear factos e episódios que, entretanto, ocorreram nessa altura. Diziam que o Sporting e o Futebol do Porto estavam em guerra, sem especificar o quê, e que a chegada de Pinto da Costa à presidência do Futebol do Porto abriu um confronto com o presidente do Sporting, João Rocha. Só que a história é bem diferente. A dada altura, o então líder leonino dizia que era necessário quebrar a espinha dorsal do Futebol do Porto. Ao abrigo de uma ridícula lei existente na altura, que permitia a qualquer jogador que, em final de contrato, manifestasse não reunir condições psicológicas para continuar no seu clube, esse jogador poderia transferir-se para outro clube. Ora, o Sporting, ao tomar conhecimento que os jogadores do Futebol do Porto, Jaime Pacheco, Souza e Frasco, logo um trio do meio-campo, se encontravam em final de contrato, decide investir nas antas. O contrato é Pacheco, logo a seguir vai buscar Souza, mas não consegue convencer o terceiro jogador, o Frasquinho, que acaba por recusar e renova pelo Futebol do Porto. Estamos, então, em julho de 1974. Entre o Europeu e os Jogos Olímpicos, o futebol está em banho-maria. E o futebol do Porto, perante este ataque, o que é que faz, afinal? No aparente silêncio absoluto, fala-se muito e muito pouco também supostamente se faz. Passa um dia, passa dois, passam três, a imprensa especula com o contra-ataque dos portistas e fala primeiro em Litos. Depois surge o rumor Jordão. Nenhum dos dois é definitivamente o alvo. Futebol é, sim, a grande aposta e a operação torna-se cirúrgica e estratégica. João Rocha esqueceu-se que Pinto da Costa não era de se ficar. Um ano antes, tinha-se disputado a final do campeonato de júnias de 82 e 83. E num jogo realizado nas Antas, entre Porto e Sporting, Futebol dava nas vistas perante os outros demais e faz uma exibição de luxo e do outro mundo e destaca-se perante todos os jogadores de campo. Pinto da Costa fica então encantado com o que vê. E a memória não se apaga. Pinto da Costa informa-se sobre Futebol e é-lhe dito que o jogador iria renovar, mas não faria parte do plantel leonino, sendo cedido à Académica de Coimbra. O presidente portista reage então de pronto e responde ao ataque de João Rocha. Então, o que é que acontece afinal? O Futebol Clube do Porto, através do saudoso empresário galego Perzan Dion e do malogrado funcionário do clube Domingos Pereira, deslocam-se a Lisboa, a Avalade, e levam Futebol para a casa do Futebol Clube do Porto em Lisboa, situada na Avenida da República. Paulo Futebol até então deslocava-se para os treinos diariamente do Montijo para Lisboa, sempre de boleia com o ponta-de-lança Manoel Fernandes. Até que, certo dia, depois de um treino, Futebol é abordado pelos dois senhores que já citei, sob o pretexto da possibilidade de ver apartamentos na costa da Caparica. Futebol acede e desloca-se ao carro de Domingos Pereira, quando lhe é dito que eles não são nada de qualquer imobiliária, mas sim de agentes de futebol Clube do Porto. É então que a história se desenrola na Avenida da República. Paulo Futebol ganhava 70 contos, cerca de 350 euros na moeda atual, por mês na equipa de Sporting, e o Futebol Clube do Porto oferece-lhe 27 mil contos em três anos, cerca de 134 mil euros, mais carro e casa avaliada, à volta de 20 mil contos, 100 mil euros na moeda atual. Futebol na altura ainda pensou que se tratasse de alguma brincadeira, mas depois percebeu que era realmente uma proposta séria. Paulo Futebol ficou de dar a resposta no dia seguinte, mas ainda assim terá tentado que Sporting lhe oferecesse um contrato digno, pedindo 18 mil contos, cerca de 90 mil euros na moeda atual. Uma proposta significativamente abaixo da proposta do Porto, mas ainda assim uma grande proposta. Os dirigentes do Sporting não levaram Futebol a sério e o escardino remou então ao Futebol Clube do Porto, alegando falta de condições psicológicas. O telefonema de Pinto da Costa, todavia, é decisivo para a concretização do negócio. Disse Pinto da Costa, Paulinho, aqui vais ser tu e mais 10, disse o presidente ao extremo. Futebol parte então para o Porto na companhia de Domingos Pereira e de Alexandre Magalhães, portador do contrato, e esconde-se na casa do ex-dirigente Álvaro Braga Júnior durante cerca de um mês. No dia seguinte à chegada ao Porto, Paulo Futebol entra nas andas, treina bem e recolhe aplausos dos adeptos. Mas as coisas não estavam realmente fáceis. Futebol e a família passaram por alguns apertos durante os primeiros tempos. O jogador não pôde ir a Lisboa durante alguns meses, ou melhor, ao Montijo, e os seus pais foram provocados, foram ameaçados e foram atormentados e incomodados. Partiam os vidros das janelas de casa, batiam à porta, tafanavam horas escandalosas. E, por outro lado, havia indicações na Secretaria do Sporting para não aceitar nenhuma carta registrada vinda de Paulo Futebol, para, dessa forma, evitar a rescisão por razões psicológicas. Mas, passado quase um mês, o Sporting recebeu uma carta registrada da Federação Portuguesa de Futebol com o documento assinado pelo jogador que o Sporting, até então, tinha evitado receber. Tudo acabava ali. Futebol podia, finalmente, representar o Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto Futebol ingressa no Futebol Clube do Porto e depressa conquista a equipa e os adeptos. Torna-se titular absoluto de uma equipa que viria a encantar a Europa e o mundo. Esteve no Clube das Antas durante três temporadas, tornando-se numa figura de grande destaque, contribuindo decisivamente para a conquista de dois títulos nacionais, duas supertaças e a Taça dos Campeões Europeus de 1977, em Viena, o que lhe valeu a conquista da Bola de Prata, de Aciano, que o consagrou como o segundo melhor jogador do mundo, atrás de Rudi Gullit. Revelou-se um jogador determinante na equipa portista e, logo na primeira temporada, sagrou-se campeão nacional, campeão português, com grande distinção, formando com Fernando Gomes, Bibota, uma dupla imbatível. A supertaça também foi vencida diante do Benfica, com um golo seu, mas a Taça de Portugal escapava em Oeiras, na final, novamente frente ao Benfica, numa derrota por 3-1. Diga-se que o Futuro marcou o único golo portista nesse jogo na transformação de um pontapé de Panatti. Nas competições europeias, o futebol do Porto teve uma péssima prestação, sendo eliminado logo na primeira eliminatória diante do desconhecido o Hexen, da 4ª Divisão do País de Gales, numa noite de grande temporal nas Antas. Na época seguinte, a temporada foi terrivelmente difícil para todos. O futebol do Porto perdia jogadores por razão, a começar por Eurico Central, que logo na jornada inaugural, diante do Benfica, partiu uma perna no lance com o médio encarnado Nunes. Os meses sucederam-se, com maior ou melhor dificuldade, a equipa ia aguentando o barco, mas as lesões sucediam-se umas atrás das outras. João Pinto, Jaime Galhães, Inácio, Laureta, Zabeto, entre outros, também deixavam a equipa fragilizada. No entanto, em outubro de 85, contudo, chega o argelino Madger para formar um trio atacante com o Futebol e Gomes e em janeiro de 86, Melina Arzic é contratado para o lugar de Zabeto. A ponta final do campeonato torna-se imprópria para cardíacos. O Futebol Clube do Porto ultrapassou o Benfica na reta final da prova, a cerca de duas jornadas do fim, com uma vitória no Sado com um golo do inevitável Paulo Futre e aproveitou a derrota caseira do seu rival diante do Sporting. Futre e o Futebol Clube do Porto repetiam a façanha e tornavam-se bicampeões nacionais. Nesse ano, a Supertaça voou para a luz e na Taça de Portugal o Futebol Clube do Porto era eliminado depois de uma atitude irrefletida do central Celso que, com uma agressão a Rui Águas, era expulso do jogo. Na Taça dos Campeões Europeus, a equipa dava esperança aos adeptos. Depois de eliminar o poderoso Ajax da Holanda na primeira eliminatória e na primeira eliminatória a duas mãos, Futre e companhia são altamente prejudicados frente ao Barcelona em Camp Nou com uma arbitragem lastimável. A segunda mão, apesar de uma noite de sonho com uma vitória por 3 a 1, a equipa portista era eliminada pelo fator de desempate de gols fora de casa depois de ter perdido por 2 a 0 fora. Com presença assídua na seleção portuguesa, Futre foi convocado para o Mundial do México de 1986 juntamente com outros jogadores portistas nomeadamente João Pinto, Já Magalhães e Fernando Gomes e André onde Portugal revela uma prestação medíocre e onde se dá o caso a Saltilho uma das maiores vergonhas do futebol português. Futre se aventaria à seleção nacional uns anos mais tarde e no entanto na temporada 86-87 o extremo do Montijo alcançou o maior título da sua carreira ao vencer a Taça dos Campeões Europeus o mais importante troféu da sua carreira. Na final da competição a 27 de maio na Áustria o futebol com o aeroporto batia o super favorito Bayern de Munique da Alemanha por duas bolas a uma. Nesse ano Futre ainda conquistaria a super taça outra vez frente ao Benfica por uma vitória concludente por 4-2 na Luz depois de um empate na primeira mão com um dos golos a ser apontado pelo Escardino. Mas o campeonato fugiria para o Benfica e na Taça de Portugal o futebol do Porto era também eliminado nas meias finais em casa frente ao Sporting com um golo no prolongamento. Terminada a temporada de 86-87 tornou-se praticamente impossível segurar Futre nas andas. A história da ida de Paulo Futre para Madrid mais precisamente para os colchoneros é uma das mais emblemáticas transferências do trajeto recambolesco de Gil e Gil. Futre segundo melhor jogador do mundo em 87 estava feito com o Inter de Milão de manhã mas era apresentado em Madrid à noite. O que poucos sabiam era que após a final de Viena o Barcelona tinha assinado o contrato com o Futre mas o acordo com o futebol do Porto nunca foi alcançado. A chegada de Gil e Gil à liderança do Atlético Madrid está no fundo intrinsecamente ligada à ida de Paulo Futre para o mesmo clube nem que seja pela mítica história do Porsche Amaral que Futre recebeu. A contratação de Futre ao futebol do Porto que tinha acabado de conquistar como já se disse a Taça dos Campeões Europeus de 87 foi a maior e mais engenhosa manobra de campanha de Jus Gil e Gil que este aplicou para vencer as eleições para a presidência do Atlético Madrid. O clube da capital espanhola atravessava no fundo nesse verão e em 30 anos um período de grande instabilidade que se arrastava desde a morte de Vicente Calderón. Javier Castedo então vice-presidente liderou os destinos do Atlético Madrid até ao ato eleitoral ao qual se apresentaram quatro candidatos. face às constantes promessas dos outros candidatos que envolviam sempre contratações de jogadores e largos investimentos por sua vez Gil e Gil convocou alguns adeptos para se deslocarem a uma discoteca no centro de Madrid quando numa certa noite apareceu e trazia consigo Paulo Futro. Apresentou o jogador como reforço dos colchoneros caso ganhasse as eleições no dia seguinte e mostrou conforme referiu anos mais tarde que enquanto uns falavam ele trabalhava. Horas depois era eleito presidente dos colchoneros com quase mais de dois mil votos do que Sanches de León e viajou já enquanto líder do clube para a final da Taça do Rei que o Atlético de Madrid disputou e perdeu nessa temporada frente à Real Sociedade. mas como é que é e como é que se dá afinal este epílogo? Depois de ser campeão da Europa o Futebol Clube do Porto foi convidado para o mês seguinte para participar no Mundialite de Clubes em Milão com equipas como o AC Milan o Inter de Milão o Barcelona e o PSG. Numa certa tarde o presidente Pinto da Costa foi ter com o Futro para lhe dizer que iam jantar a casa do presidente do Inter de Milão Ernesto Pellegrini. Por esta altura Pinto da Costa também já tinha reunido com o Real Madrid e com o Barcelona. Futro tinha feito o primeiro jogo do torneio com o AC Milan e já era conhecido a nível mundial e os grandes clubes estavam lá para confirmar as qualidades do extremo. O jantar com o presidente Interista serviu para fechar um acordo por cerca de 200 mil contos na altura um balúrdio. Às duas horas da manhã Futro era no fundo o jogador do Inter. No dia seguinte treinou foi almoçar e quando se preparava para recolher ao quarto apareceu o presidente Pinto da Costa a informá-lo de que vinha a caminho de Milão um candidato à presidência do Atlético de Madrid. Pinto da Costa informa então Futro de que vai pedir o dobro da proposta oferecida pelo Inter. Pelo seu lado Paulo Futro fez também as suas exigências e preparou-as muito bem. Salário astronómico casa com piscina e carro o tal famoso Porsche de que vamos conhecer daqui a pouco. Futro no entanto não estava muito inclinado no início a ir para o Atlético de Madrid. Além do mais Jujil e Gil não sabia se seria eleito. Na viagem para Madrid acompanhado por Pinto da Costa o presidente no entanto convenceu-o e assim que aterraram em Madrid todos foram diretos ao stand de automóveis onde Jujil tinha conta. Infelizmente só havia um Porsche amarelo para entrega. Futro trouxeu então o nariz porque não lhe agradava a cor. Mas aí Pinto da Costa desejoso de despachar e de fechar o negócio convenceu Futro que não teve coragem para contrariar o presidente do futebol do Porto. E foi assim que Futro ganhou um Porsche amarelo que se tornou também a sua imagem de marca e a contratação era então consumada por 430 mil contos mais de 2 milhões de euros à moeda atual pelo Atlético Madrid onde Futro viria a fazer uma boa parte da sua carreira tornando-se capitão de equipa e numa figura histórica do clube espanhol conquistando apenas no entanto duas taças do rei. Futro foi na altura a maior transferência de todos os tempos no mercado de futebol. No decorrer da época de 92-93 César Sintra anunciou o regresso de Futro ao Sporting enquanto o jogador dizia que tinha saído por dinheiro mas que agora voltava por amor à camisola. No verão de 92 o Sporting tinha chegado a acordo com o Atlético Madrid e Futro deslocava-se com Gil e Gil num jato particular de Marbelha para Lisboa mas curiosamente e de forma algo caricata o então presidente do Sporting Sousa Sintra não apareceu à reunião para concluir o negócio correram rumores de que este episódio teria estado relacionado com o facto de Futro ter-se livrado da tropa quando foi para o Atlético de Madrid em 1977 e que supostamente teria de cumprir serviço militar se regressasse eventualmente a Portugal mas o facto é que Sousa Sintra terá apresentado uma proposta tão alta ao Atlético de Madrid que posteriormente não conseguiu cumpri-la a saída do Atlético de Madrid prendia-se com o fato de vener os jogadores do Atlético não recebiam há longos meses há cerca de 8 meses e era necessário um encaixe financeiro para pagar despesas depois de ignorada a hipótese Sporting surgiu em dezembro do mesmo ano a possibilidade de jogador ir para o Benfica a RTP a televisão pública de Portugal paga a transferência de 600 mil contos cerca de 3 milhões de euros na moda atual e em cash uma barbaridade naquela altura foram utilizados então dinheiros públicos que na altura eram investidos no clube de regime claro o Benfica nessa altura já beneficiava de um tratamento especial e estava acima de tudo e de todos tinha como era habitual um tratamento diferenciado o caso foi tão polémico e tão escandaloso que levou mesmo à demissão do então presidente da RTP Monteiro de Lemos por parte do governo de Cavaco Silva a saída de futra do Atlético Madrid para o Benfica envolveu a quantia total de 825 mil contos mais de 4 milhões de euros na moeda atual na altura era uma verdadeira fortuna por outro lado o mais estranho é que o Benfica de Jorge de Brito atravessava uma crise financeira sem precedentes a verdade no entanto acabou também por vir ao de cima a crise do Benfica existia mas o presidente Jorge de Brito supostamente tinha o sonho de contratar Paulo Futre e por isso em dezembro desse ano estabelece as bases para que o negócio fosse possível faz então um acordo com a RTP que financia a transferência a troco da venda dos jogos do clube encarnado para o período dos dois anos seguintes três dias depois da apresentação oficial na luz isto num jogo da Taça de Portugal frente ao futebol do Porto o caso de Futre é tornado público a 30 de janeiro tal como já disse o governo liderado por Cavaco Silva Demet Monteiro de Lemos então presidente da RTP nesse ano o Benfica acabou por perder o campeonato para o futebol do Porto orientado por Carlos Aguardo Silva mas levantou a Taça de Portugal numa final vencida frente ao Boa Vista por cinco bolas a duas com o Futre a apontar dois golos segue-se no entanto o verão quente do Benfica com as saídas de Paulo Sousa e Pacheco para o Sporting e também quase o mesmo destino para o João Vira Pinto enquanto Futre farto do ambiente corrosivo no Balneário da Luz troca Portugal por França e assina pelo Marsella de Bernard Tapie mais uma vez é o Benfica que sai a ganhar ao encaixar 900 mil contos pela transferência cerca de 4 milhões e meio de euros e Futre apesar de tudo confessava que chegou a ter uma proposta do Real Madrid mas que recusou por respeito ao Atlético no entanto posso dizer que com os três grandes portugueses Futre não teve o respeito esse respeito de que tanto apregoava em relação às colchoneras nessa altura Futre era indiscutivelmente o melhor jogador português e o grande líder de uma seleção onde começavam a despontar os meninos de Carlos Queiroz de Riad e de Lisboa de resto Futre foi 41 vezes internacional pela seleção A a primeira das quais ainda era jogador do Sporting e apontou ao longo desses 41 jogos 6 golos pela mesma seleção marcando presença como já foi dito no Mundial de 86 como jogador do futebol do Porto Paul Fute esteve apenas seis meses em Portugal ao serviço do Benfica na época seguinte ingressou no Olímpico de Marsella de França a passagem por França no entanto também foi bastante curta só durou um ano pois o escândalo de corrupção que assalou o Marsella de Tapie e que relegou o clube francês desde o facto de ser campeão europeu para as divisões secundárias fez sair do clube muitas estrelas inclusive Rui Barros Fute ingressa então na Regiana de Itália um clube modesto do campeonato italiano o Cássio mas depois transfere-se para o AC Milan já numa fase descendente da sua carreira marcada por várias razões não é um titular absoluto na equipa milanesa mas sagra-se campeão de Itália em 1995 96 ainda faz uma época em Inglaterra no Ashram antes de regressar novamente ao Atlético de Madrid onde continuava a ser idolatrado tendo terminado a sua carreira no Japão ao serviço do Yokohama Fluggers com 33 anos de idade A 1999 Fute resolveu colocar um ponto final na carreira de futebolista promovendo uma conferência de imprensa onde se fez acompanhar das chuteiras usadas na final de Viena mais tarde regressou ao Atlético de Madrid não como jogador de bola mas sim como diria todo esportivo numa altura em que o clube estava na segunda divisão conseguindo trazê-lo de volta à Primeira Liga Espanhola Em 2003 abandonou o cargo devido aos constantes atritos com a direção do clube nomeadamente com o presidente Gil e Gil Oito anos depois em fevereiro de 2011 Paulo Fute foi anunciado pelo então candidato à presidência do Sporting Clube de Portugal Dias Ferreira como o seu homem forte para a área de futebol Fute protagonizou nesse período alguns episódios muito divertidos dessa campanha eleitoral mas a lista pela qual concorreu obteve apenas 16% dos votos Por fim para além de ser cronista do jornal espanhol Amarca e ter participado em programas televisivos do país vizinho Fute tornou-se igualmente comentador na televisão portuguesa nomeadamente na Bola TV na CMTV e mais recentemente na CNN Portugal mas também fez televisão no Porto Canal e assim chega ao final mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca se gostaste deixa-me então aqui embaixo o teu like ou escreve o teu comentário e porque eu agradecia imenso que o fizesses eu vou regressar na próxima semana com mais uma live stream neste canal um abraço e até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto